E... Bora lá. Oh, oh, God, bro. I got two joints right now, bro. I'm about to fucking get smacked. Vai tomar no cu, brother. Oh, G, quero escutar, não. Faz intro? Você quer um intro? Muito tempo que eu não faço um intro no React, né? Faz um intro, então. Oh, LiAngelo, você é da onde de novo? Ele é da MobTies? Ele é da MobTies? Eu chapei? Ele é da MobTies, né, brother? Oh, oh, oh. Ai, ai, meu saco, tá coçando. Ai, espera aí. Ai, 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 ai. É o Chaudre, ai. Sai do meu saco, viado. Você é louco, brother. Sai do meu saco, parça. Você é louco, brother. Que porra, bro. Holy shit, nigga. Damn. O cara tá gastando 3G pra ficar aqui enchendo meu saco, bro. Oh, tomar no cu. Oh, bora lá. LiAngelozinho. Swag sexuality. Oh, vou mentir não. Maior nome sus de um album. Maior nome sus. Swag sexuality. Sex, sex, sex. Ciclo fechado. Ok, cool. Best friend. Ferry. Arizona. Romance. Problemas fashion. Siri. Ah, agora sim. Nossa, você viu a facilidade de ler esses nomes, parça? Você viu a facilidade de ler esses nomes? Nome normal, tá ligado? Nome normal. Pegou a visão, né? Você é louco? Esses caras botaram o nome de hero. Hero Fima. Que hero Fima, parça? Rimoglobina. Que rimoglobina, parça? Tá louco? Bora lá. Sex, 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 sex. Sex, 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 sex. Sex, 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 sex. Seu show é um após, eu não entro em competição. Sei que a vagé é então pega, eu pego meu dinheiro e vou embora. Eu vou com minha cadela. Minha mano tá tão enxapada, ele já tá vendo demônio. Eu tô tomando a bala, você pode ver isso no meu olho. Eu peguei novo design, tô passando mal. Parei no posto, eu tô com fogo quente. Não falamos bullshit. Eu saí de um jeep, tô na lua. Não é Rick. Cansei dessa bitch, então passei lá pro Chile. Caralho, não acabou? Eu só te chamei porque cê morre. Caralho, não acabou? Eu não sinto mais a minha cara. Eu não sinto mais a minha cara. Meu mano tá tão enxapada. Agora o meu sentimento tá enxapada. Cara, não. Ô, 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 bro. Era pra acabar ali, bro. Ô, bro. Era pra acabar ali, bro. Eu não sinto mais a minha cara. Pô, vou falar a verdade? Tipo, pelo menos é assim que eu vejo. Eu acho que um introzinho tem que ser mais curto, né, mano? Um introzinho é pra dar uma... Uma estética, né? Uma vibezinha pra você pegar a visão. Pra você pegar um like, you know? Like, uuuh. Se tinha acabado... Ei, se tinha acabado naquela parte que eu falei... Ou, esse som não acaba, não? Like, tipo... Não acabou ainda, não? Tá ligado? E eu curti aquele intro. Hoje, André, analfabeto é tua mãe... Não, vai tomar no cu, parça. A analfabeto é tua mãe na minha pica, Engasgando naquela porra. Cantando A, B, C, D, F, E, G, Motherfucking Z, brother. Tá ligado? Eu não aguento nem cantar os alfabetos lá. Enquanto que ela engasga. Ciclo fechado. VAMPIRES ARE REAL. Você está ouvindo o 7.0.1 FM Halson Radio. Espeito ou foda? Science. Caralho, desco, you m-deb, you mad. Ciclo fechado. Tem você, bro. Oh. Eu curti os beats. Não curti muito as letras estéticas. Os beats estão foda. Cê é louco? Vou falar a verdade? Cê quer saber a verdade, Arizona? Oh, parça. Cê falou tudo. Eu não entendi nada que ele falou nesse som. Eu vou atirar você em três, brother. Tá ligado? Whoa, wait. Whoa, whoa, whoa. Pause. Whoa, eu vou atirar você em três? What the fuck? Whoa. Não, não, não. Nós temos que voltar. Vamos voltar. Eu esqueci de pedir sobre a tatu no coques. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Desc nesse? O Rio de Janeiro. Não, não. Não. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Essa aqui é boa Eu também tenho muita sorte É o Fate Panning, isso mesmo, Elizondo Eu curto o Fate Panning pra caralho, mano Eu também tenho muita sorte 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 Eu também tenho muita gente Eu também tenho muita sorte Música eu não sabe tchau você não fuma tchau você fuma piteira tchau você não fuma nem a maconha mais eu só fuma piteira é foda curti essa é igual eu acho que ele quer uma foto eu coloquei meu baby eu vou pra e aí eu coloquei balança na mão da minha vida e aí eu coloquei balança na mão da minha vida o que é design me o que é o que é o que eu quero junto comigo a gente é um time eu coloquei balança na mão da minha vida eu vou postar não vou postar uns corte lá tá ligado ô parça, você não fuma, você fuma piteira brother, ô só pelo nome já sei que não vou curtir esse som, já vou falar bro, gosto de love music não brother, não chega aqui tocando love music não que você vai tomar no cu, papo eto, quero saber de amor não bro, eu sou fake gangster saímos a noite, essa droga deixou louco, ela quer um romance, mas eu não tenho amor, eu sou um doutor, eu sou um doutor, eu manipulo essa puta e a ontem a noite, você mentiu pra mim, eu tenho traumas disso, ela me chupa também, eu me sinto tão viva se mexer com alguém, você vai te arrepender, eu tenho ouro na minha pele, isso é diamante, eu não preciso de você, nem dos seus conceitos, eu busquei esse dinheiro, eu fui o primeiro ela perde beijo quando vem no show, ela se entrando na pica e gozou, entra na suite, ela se embrisa ou não, ela fala de amor, mas não demonstrou design, 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 design do bro, vinte com a corrente, eu saímos a noite, essa droga deixou louco, ela quer um romance, mas eu não tenho amor Dizem, 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 dizem Dizem no bro, vinte com a corrente, yo Saímos a noite, essa droga deixa louco, yeah Ela é que é um romance, mas eu não tenho amor Vamos ver se tem uma transição aqui Yeah, bate a pote embora, eu não ligo se você for Yeah, abaixa a autoestima dela se foi Yeah, vou lembrar dessa beat, tipo nós dois Yeah, ela é tipo fashion, yeah, minha mano se oh, yeah Problema de uma pessoa, fashion, yeah, yeah Minha mano tá dentro desse podcast, yeah, yeah Tô fazendo só tipos de test, yeah Ela sabe bem que eu sou wax aí, yeah Ela fode bem com wax aí, yeah Não existe ninguém que te fode tão bem Eu vou amanhecer, deu desculpa meu bem Garota, eu vou tá mais swag quando eu te encontrar de novo As minhas correntes fazem barulho enquanto eu tô andando Tô com um novo swag, eles tão dizendo Yeah, yeah, yeah Tô com um novo swag, eles copiando Garota, eu te odeio, mas ainda preciso disso Yeah, eu pulei com a Draco, eles são pequenininhos Eu tô em romance com dinheiro, mas me sinto tão sozinho É por isso que ela me pergunta o que há comigo Yeah, o que há comigo? O que há comigo? Tô criando tendência, eu amo os meus filhos Eu tenho problemas fresh, hoje rico Eu tenho problemas fresh, oh yeah, baby Oh yeah, baby MDMA, hoje fica tudo bem Tente me encontrar, sem estar chapa da dizem Eu fui de essa bitch, eu fui de ela também Caralho, essa tá foda Essa tá melhor Hoje fica tudo bem Tente me encontrar, sem estar chapa da dizem Eu fui de essa bitch, eu fui de ela também Manda 100 no Pix, parça Manda 100 no Pix aí Eu posso lá tudo Pô, tô falando com o cara aí, barça Tô mendigo Ei, essa foi a melhor Se isso era minha conta, eu dava o like Não manda não, que eu não vou postar não, viado Ei, papo Ed, sem a zoeira Ei, não, 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 não Não, não, sem zoeira Manda não, viado Tô zoando, não, tô zoando Manda não, viado Vou postar a porra não Vou mandar aqui Eu vou postar aquela merda toda não, viado Nesse mandar, eu vou postar Eu vou devolver o dinheiro Manda não, viado Eu continuo o mesmo Eles mudam comigo Eu vou mandar embora Mesmo sem motivo Eu vou mudar meu sangue Eles não tem estilo Ei, esses últimos dois foi foda Eu vou fuder ela Só porque ela estuda moda Eu te fiz em uma coisa Ela tá muito molhada Eu mostrei a minha grana Não quero saber de nada Eles falam que tem o dinheiro Eu vejo que é mentira Eles falam que tem as vadias Eu vejo que é mentira Eles falam que eu sou quente Eu vejo que é verdade Ela chamou a amiga Ela quer fazer Homenagem Minha grana é estrangeira Ela veio de fora Pois ela já não é o design Me sai com aquela Me sai com aquela Me sai com aquela Tô levando o placo Eu vou te rendir culpando O flame me fumando Igual jamaicano Cheguei os meus namorados No alto Tô surfando What's up, babe? Cinco tigit Tu na conta Eu fiz isso um ano Ela é mimigando Enquanto eu tô gastando Cinco tigit Tu na conta Eu fiz isso um ano Ela é mimigando Enquanto eu tô gastando Cinco tigit Tu na conta Eu fiz isso um ano Ela é mimigando Enquanto eu tô gastando Você é louco? What's up, what's up, what's up Mas falou de quilo Eles falam duvido Fude nessa barriga Dentro de um aí Eu continuo mesmo Eles mudam comigo Eu vou mandar embora Mesmo sem motivo Eu vou mudar meu sangue Eles não deixam Parça, parça, parça Eu vou mudar meu sangue Porque a gente se derrota Eu vou mudar meu sangue Eu vou mudar meu sangue Eu vou mudar meu sangue Ou Vou falar Porra, que porra é essa Que não tá no YouTube, parça? É papo letra Que chapô, mano Chapô Não posso nem dar like em nada Chapô, parça Soundcore é muito shit, bro Obrigado Vou falar a verdade Ei O primeiro som Eu achei que tipo Mano Muito longo pra um intro, né? Muito longo pra um intro Isso aqui é um álbum ou um mixtape? É um álbum Olha isso Olha isso Os últimos dois foram os melhores As últimas duas foi a melhor Papo Eto Eu gostei do oito Mas esse Siri aqui passou uma estética Uma vibezinha que eu curti pra caralho pra fumar, tá ligado? Essa última aqui, eu curti, mano Não deu, não sentiu nem que era 2 minutos e 43 segundos Pegou a visão? Igual o primeiro, você escuta e é só 2 minutos Sente que o som você tá lá Chega em metade do som, você sente que você tá lá 4 minutos Pegou a visão? Esse daqui, 3 minutos, você não sentiu nem que você tava lá pra 3 minutos Pegou a visão? Curti Uh, eu dou isso como um 6, mano Eu dou isso como um 6 Os beats tudo foda, eu curti os beats tudo Só que tinha um som que eu não desligou muito não, mano Desligou muito não Tá ligado? Porque eu não curti eu mesmo O que é? O que é? O que é? O que é? Ei, foi essa que tava falando esse what's up? Oh, foi essa? Yeah, oh, qual que é essa? Essa que é, oh, that one shit, that shit's hard Eles falam que tem dinheiro, eu vejo que é mentira Eles falam que tem as vadias, eu vejo que é mentira É, essa é melhor Essa é melhor, essa é melhor, essa é melhor Essa é melhor, essa é melhor, essa é melhor Ei, fala poeta, na minha opinião, essa é melhor Tá boa, poeta Yeah Foi show, foi show, foi show É, coufô, xau Tô